Aqui ó, daria mais ou menos hoje 610 reais aí né, convertendo pro real E fala pessoal, como é que vocês estão por aí? Tudo certo? Eu tô bem Bom galera, hoje o assunto do vídeo é um pouco polêmico, digamos assim né Mas tem muita gente com essa mesma dúvida Dudu, dá pra ganhar dinheiro só assistindo vídeos cara? E bom galera, tem sim, tem basicamente duas formas de você conseguir ganhar dinheiro assistindo vídeos E eu vou trazer pra vocês quais são essas duas formas né São formas, é, o tanto são diferentes né, pra você ganhar dinheiro assistindo vídeos A primeira que eu vou mostrar, você vai assistir vídeos, vai fazer o que o cliente vai pedir pra você lá né Provavelmente avaliar o vídeo, falar se você gostou né, clicar no gostei e por aí vai né Aí vai depender do cliente A segunda forma, você só vai assistir o vídeo e você já vai tá ganhando ali né Seja Netflix, seja Youtube, aí vai do que você mais gosta de assistir E você vai ganhar apenas por isso Dudu, isso é mentira, isso não funciona Bom, eu vou mostrar pra vocês na prática e vocês vão entender É claro galera, aí vai um aviso Ninguém vai ficar rico aqui nesse vídeo só assistindo vídeos Pode ficar tranquilo Ah, também se você quiser ganhar uma graninha, não esquece né Assiste os meus vídeos, que ajuda bastante também você aprender a ganhar dinheiro na internet E também, na segunda forma, dá pra você ganhar dinheiro assistindo aos meus vídeos Beleza? E como eu falei, ninguém vai ficar rico, é só uma forma de renda extra Dá sim, pra você ganhar uma graninha, dá, dá pra ganhar até uma graninha um pouco legal Mas você não vai ficar rico, não vai ganhar milhões de reais Como as pessoas dizem né, naqueles vídeos Ganha não sei quanto por semana assistindo vídeos Ganha não sei quanto por dia assistindo vídeos Você vai assistir um vídeo e vai ganhar 150 reais Não, não é assim que funciona Muito pelo contrário né, você vai ganhar aí alguns reais né Mas não é tudo isso também Então beleza, vamos lá Vamos ver aqui os métodos que eu vou mostrar e também os sites Não perde, assiste todo o vídeo e não esquece Deixa seu like, deixa um comentário aqui embaixo E compartilha esse vídeo com quem tá precisando trabalhar na internet Beleza? Então vamos lá Então pronto galera, a gente já tá aqui no primeiro site né Que é o Sprout Gigs Pra quem não conhece, esse é um site de pequenas tarefas E muitas vezes tem tarefas aqui né Como assistir vídeos, entrar em sites São tarefas bem simples e dá pra você ganhar uma graninha né Pra você até mesmo mudar sua vida aqui só trabalhando com esse site Muita gente começa trabalhando com esse site E depois vai pra outros sites né, que pagam melhor do que aqui Então, o que você vai fazer quando você entra no Sprout Gigs Pra você conseguir trabalhar né, só assistindo vídeos ou avaliando vídeos Chama como você quiser Bom, aqui o site tá em inglês né Talvez um pouco difícil da gente entender Mas dá pra gente traduzir o site depois Então você vai vir aqui ó Depois que você fez sua conta, fez tudo certinho Vai procurar aqui ó, tá vendo? Search job e press enter Então você vai escrever o que você quer e vai apertar enter Vamos escrever vídeo e apertamos enter Pronto ó, tá vendo galera? Já apareceu aqui ó, diversos trabalhos Que pagam um pouco aqui pra gente né Lembrando que isso aqui é em dólar Então é muito melhor né São cinco vezes mais do que pagaria em real O que eu costumo sempre dizer né Se é em dólar é cinco vezes melhor Então tá aqui ó, tá vendo ó Assistir vídeo mais comentário Então aqui isso aqui é uma tarefa iniciante Dá pra gente fazer E aqui ó, você vai ganhar um dólar e vinte centavos Só pra assistir esse vídeo aqui, tá vendo? Isso aqui ó, quando a gente converte Dá um valor bem legal Só pra gente assistir um vídeo e comentar Vamos trazer pro real Pra gente ver quanto dá isso aqui em real Ó, o dólar hoje No dia que eu tô gravando esse vídeo tá cinco e dezessete Então vamos pôr aqui mais vinte centavos Ó, daria aí mais ou menos Seis reais e vinte ó Tá vendo? Então já é um valor bem interessante Só pra gente assistir um vídeo e deixar o nosso comentário Vamos ver aqui Ó, quando a gente entra Vai tá em inglês ainda Tá vendo? Tá em inglês Então a gente vai fazer o que? Vamos clicar com o botão direito Traduzir pro vertuguês E vamos ver o que que essa tarefa tá pedindo pra gente Ó, o que se espera dos trabalhadores Acesse o link, blá 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 Clique no botão assistir vídeo E clique em assistir agora Conclua a verificação humana pra desbloquear o vídeo Você deve concluir a verificação humana pra abrir o vídeo Assista o vídeo por dez segundos e comente o vídeo Seria mais ou menos o seguinte A gente vai copiar esse link aqui Então galera, depois que a gente clicou, né A gente colou o nosso link A gente vem aqui ó Yes, watch now, né Pra gente abrir Aí tem a verificação humana aqui Que é o que você tem que fazer, né Pra verificar que você é uma pessoa, né E aí depois de um tempo você vai, né Você tem que completar pelo menos três dessas tarefas aqui, né E depois disso Você já vai conseguir assistir o vídeo lá E fazer o que o cliente tá pedindo, né Por exemplo aqui, que eu acabei abrindo outro trabalho, né Que eu acabei perdendo aquele lá Você vai fazer isso aqui, né Vai pressionar lá e sim, assistir agora E depois é completar a verificação pra abrir o canal, né O que que pede pra gente entregar? Aqui as provas que a gente tem que entregar são O nome do canal do YouTube Que seria o seu nome de inscrição Pra aparecer lá pra outra pessoa Pra ela ver que você se inscreveu, né E aí você vai tirar um print do seu celular Vai tirar um print do seu computador E mandar pro cliente, entendeu É bem simples de fazer Você consegue fazer em pouquinho tempo, né Só verificação humana aqui Que demora um pouquinho mais É necessário fazer isso aqui Pra provar que você realmente é uma pessoa, né Depois que você fez Você vai clicar aqui, ó Em checar, né Sua competência E pronto Já vai abrir o vídeo pra você lá É muito simples E você vai ganhar aí, né Os valores Que esse site ele mostra aqui, né Você tem que esperar que o cliente Ele vai fazer a liberação pra você Tá vendo, ó Aqui tem, ó Um dólar e vinte centavos Esse aqui é um dólar e cinquenta É interessante, galera A gente sempre fazer essas tarefas Que já foram feitas por outras pessoas Porque aqui O cliente já aceitou de outras pessoas Então provavelmente Ele vai aceitar a sua tarefa também Aqui normalmente é o tempo que demora Pra finalizar essa tarefa, né Taxa de um dia mais ou menos Em um dia você vai saber Se você foi aprovado ou não Mas É muito provável que você seja aprovado, né As pessoas aqui não costumam desaprovar as pessoas Por qualquer coisa, beleza? Então vamos pro próximo site Pra quem não sabe Esse aqui é o Ronen Game Ronen Game Você vai compartilhar a sua internet Pra você conseguir ganhar dinheiro Dudu, como assim? Que loucura Eu vou compartilhar a minha internet Funciona basicamente da seguinte forma, galera Você sabe o seu plano de internet? Seu plano de internet Ele às vezes você tem Uma limitação de cinco gigas de internet por mês Se acabou os cinco gigas Você não tem mais internet durante aquele mês Basicamente o Ronen Game Ele vende pra algumas pessoas, né Alguns gigas de internet E ele precisa pra isso Que algumas outras pessoas Gerem esses gigas de internet Quando você assiste um vídeo Assiste Netflix Você acaba gerando Esses gigas, né Você acaba gerando essa internet aí Pra outras pessoas Assistindo outras coisas também, né Também isso aqui facilita, né Pra vida de pessoas, por exemplo Que estão tentando assistir Algo na casa delas Mas a internet está muito pesada Aí eles pegam e dividem a internet com você E fica mais fácil Pra aquela pessoa que está tentando assistir Alguma coisa na casa dela E pra você conseguir gerar essa internet Você vai ter que assistir vídeos Vai ter que assistir Netflix Que é a forma mais fácil Porque é a mais pesada que existe, né Pra usar a internet A não ser que você esteja fazendo algum download Que também ajudaria, né Aí no caso Assistir Netflix é muito interessante Principalmente se você assiste Netflix em 4K Então aqui, ó A gente tem o Ronen Game Pra gente conseguir ganhar dinheiro com ele A gente tem que clicar aqui, ó Download Ronen Game A gente vai instalar o aplicativo E que tem o que você quer instalar no Windows Se você quer instalar no Android Se você quer instalar no iOS Se você quer instalar até mesmo no MacOS, né Se alguém tem um computador aí da Apple, né Dá pra fazer isso aqui E o site, ele paga muito bem, galera Se você aí, ó Tem 3 IPs, né Conectado na sua internet Era pra você ganhar uns 55 dólares por mês, mais ou menos O que seria esse IP, Dudu? Imagina aí, por exemplo Tem o seu celular Tem o celular da sua mãe E tem o seu computador São 3 IPs diferentes Mas aí imagina, por exemplo Dudu, eu tenho bastante coisa aqui em casa conectada Eu tenho o meu celular Tenho o meu computador Tenho o meu notebook Tenho a TV da sala Que fica sempre alguém lá assistindo Tenho o celular da minha esposa Tenho não sei o que Tenho não sei o que Aí imagina que você tem uns 6 IPs Aí você vai aumentar aqui Pra você ter uma ideia de quantos IPs, né Quantos 6 IPs pagariam? Dá mais ou menos 118 dólares por mês O que é um dinheiro bem interessante, né Comparado pra uma renda extra 118 dólares Vamos voltar lá de novo Pro nosso conversor de moeda Bom, aqui, ó Daria mais ou menos Hoje 610 reais aí, né Convertendo pro real É claro Tem meses que você não vai ganhar isso aqui, não Tem meses que você vai ganhar menos, né Dependendo de como tá a sua internet Como tá a sua usabilidade na internet, né Não é ter só esses 6 IPs É interessante que os 6 IPs Usam a internet Por exemplo Se as pessoas aí usam muito TikTok Assistem muita Netflix Muito vídeo no YouTube Então Pode ficar sossegado Que você vai abater a meta ali Dos 6 IPs, né Talvez Até mesmo tendo um IP E você Usando muita internet, né Durante o dia Assiste muita Netflix Faz muitas coisas Muitos downloads Você vai conseguir Já fazer isso aqui E o site Ele tem um máximo que ele paga Aqui de 181 dólares por mês, né Aqui seriam 10 IPs, né Você pode aumentar o tempo de conteúdo aqui Você vai entregar Mas não faz muita diferença não O tempo de conteúdo Eu indico não aumentar, não Tem até mesmo a forma de você desligar isso aqui, ó Tá vendo Aí fica assim Mais 180 dólares Vamos ver quanto daria 180 dólares Né Em real 930 reais, galera Eu acho que é uma renda S Bem interessante Se você tem 10 IPs aí, né Dá pra você fazer isso aqui durante um mês Se o site tá prometendo, né Esse site que realmente entrega Se você procurar Você vai encontrar muita coisa sobre ele na internet E o que que seria, Dudu? Esse tempo de conteúdo Que eu vou entregar Seria mais ou menos O tempo que você vai ficar usando ali Sua internet durante o dia, né Porque daí as outras pessoas vão usar O mesmo tempo lá Pra receber a internet Entendeu? Mas aqui isso aqui não roga muito Porque não paga muito Então dá pra você deixar aqui, por exemplo 3 horas por dia Entendeu por que que dá pra você fazer ali, né Às vezes os 10 IPs Por exemplo, se você tem um IP só Mas você faz muito mais tempo de conteúdo Então isso acaba virando consciente O tanto de IP que você tá entregando Interessante, né? Bom, pessoal Esse aqui é o segundo site, né Pra você que quer ganhar dinheiro na internet, né Assistindo vídeos, assistindo Netflix É só você entrar aqui Fazer o download Fazer tudo que o site pede Tranquilo Você vai levar ali mais ou menos Uns 5 minutos Pra você fazer toda a inscrição, né Que pede ali do site Muito simples E se vocês quiserem Um vídeo só falando do running game Deixa um comentário aqui embaixo Que eu quero saber de vocês E também não esquece de deixar seu like Pra me ajudar, né Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado pra você Que me assistiu até agora E não esquece Deixa um like Deixa um comentário E compartilha com quem tá precisando Deixa um comentário